Você andando a minha frente, no meio fio da calçada Se virando e rindo ao sol ponte, numa dança tão bonita E quando você para pra tirar fotos do mar, aposto que gostaria de saber A paz que me dá, apontar a lente pra você e me perder Nos seus olhos castanho sem fim Porque teu riso destrói todas as coisas ruins Meu bem, não solta da minha mão, vamos dar Mais uma volta no quarteirão que eu preciso fazer Minha dancinha estranha na praça pra poder Te conquistar Porque teu riso destrói todas as coisas ruins Teu riso destrói todas as coisas ruins Minha dança tão bonita É só você me abraçar Falar uma besteira qualquer Pedi pra eu ficar Meu bem, não solta da minha mão, vamos dar mais uma volta no quarteirão Minha dança tão bonita Obrigado.